Quem vencer no tempo normal leva. Começa o jogo! Bola rolando aqui no estádio Angelo Antônio, aqui no estádio Atírio Jonedes. Dentro ali o time do Inter com o Elton. Toca na esquerda lá pro Jonathan. Romarinho tá por ali, olha Jonathan. Já passou pelo marcador que é o Ever. Primeiro lance ali. Essa bola pertence à equipe fanaticana, Jonathan. Nilvano, Marcelo Tamadaré, lance bom na frente, olha o lance. Pegou, derrubou, ele marcou o pênalti! Ele marcou o pênalti! O primeiro lance ali a um minuto de jogo. O lance foi ali no comando pro jogador. Pênalti no comecinho de jogo. Vai Marcelo Tamadaré, o Torizu bateu pro gol! Gol, Beliscou! Gol! Tricolor! Marcelo Tamadaré no comecinho do jogo de pênalti! 4,50. Nilvano. Primeiro pau e desviou! Beliscou! Gol! Nilvano, no comando ali pro Jonathan. Lá vai Jonathan, ganhou o bonito. Pegou o goleiro. Pra fora ele marcou o pênalti! Gol! Ele deu o pênalti! A jogada ali, o goleiro tocou a bola por baixo. Ele acabou caindo, o árbitro acabou marcando o pênalti. Eu te falei, esse árbitro é foda. E agora, será que como ele vai bater? Será que é o terceiro gol dele? Foi pra bola, bateu! Beliscou! Gol! Tricolor da Mandaré! Camisa número 10! É o terceiro dele do jogo! É o terceiro tricolor! É o segundo de pênalti! É ele! Foi lá e acabou convenindo o camisa número 10 da Mandaré! É!